Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, vamos ler versículos 40 e 52, apenas estes dois versículos. Nós vamos começar o seminário Crescer hoje, já é, se não me engano, a quarta vez. Ou a terceira, a quarta ou a terceira, hein? Terceira vez do seminário Crescer, só que a segunda vez foi diferente da primeira um pouco, né? Esse nós vamos seguir aqui a linha. Eu acho que o primeiro seminário Crescer tem uns oito anos que nós ministramos, é a quarta? O DCM está falando que é a quarta, mas amém. Acho que tem uns oito, de oito a dez anos que foi o primeiro seminário ministrado, não é? E nós vamos aqui, mais uma vez, dirigidos por Deus, fazer mais uma vez o seminário, ministrar o seminário Crescer. Mais uma vez, DCM, para não ficar muita coisa, não é? Vamos ler capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 e 52. E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça, para com Deus, e para com os homens. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco, e confirme toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Os que concordam, dê glória a Deus, tomem assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, seminário Crescer, crescer é o desejo de toda e qualquer pessoa, que está lúcida, que tem vida. Eu quero crescer, todos nós queremos crescer. Nós temos, em nós mesmos, o crescer natural. Nós crescemos, desde o ventre da nossa mãe, nós estamos vindo crescendo. E é interessante que, tudo que é um ser vivo, que você imagina, ele quer crescer. Toda planta, a sementinha, ela quer germinar, quer crescer, e se tornar a planta que ela é. Ela quer, quando é uma árvore frutífera, dar flores, dar frutos. E quer repetir isso. Uma árvore frutífera, quando chega à estação própria, ela quer produzir frutos. Sim ou não? É natural. O ser humano é assim também. E nós somos comparados, a árvore plantada junto a ribeiros, quando guardamos a palavra. Nós crescemos, as folhas são boas, os frutos são bons, e as folhas não murcham. Nós somos produtivos, nós crescemos. Na palavra de Deus, existem vários e diversos versículos, apontando para nós uma vida de crescimento. Deus quer que nós cresçamos. 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 Em todos os aspectos. Jesus cresceu em todos os aspectos. O próprio Filho de Deus encarnado. Você quer crescer? Olha, além de ser um desejo natural nosso, querer crescer, também a palavra de Deus diz, por exemplo, Segunda de Pedro 3,18 Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. João capítulo 15, versículo 2 Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Se você parar de crescer, Deus tira você dele. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Efésios 4,13 Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Crescer. Apocalipse 22,11 Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Cresça em santidade. Cresça na sujeira se você quiser ser sujo. Mas cresça em santidade se você quiser ser santo. Gálatas 4,19 Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Jesus vai aparecendo e vai crescendo em nós. Aleluia. Efésios 4,12 Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de Cristo, do corpo de Cristo. Edificar, construir, crescer. Todas estas passagens e outras tantas, elas revelam que nós temos obrigação de crescer. São mandamentos. Deus ordena a nós. Deus manda. Cresça. Aperfeiçoa. Dê mais fruto. Santifica mais. Ora mais. Jejua mais. Encha do Espírito Santo todo dia. São ordens divinas. Todo cristão que para de crescer, ele morre. Escute essa frase. Todo cristão que para de crescer, ele morre. Porque estando em Cristo, ninguém para de crescer. Escute isso. Abra os teus ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo cristão que para de crescer, ele morre. Porque a vida de Cristo em nós nos faz crescer. Diga, a vida de Cristo em mim. Me faz crescer. Me faz crescer. É por isso que nós temos mandamentos como Hebreus 12. Correndo a carreira que nos está proposta. Olhando. Para o Senhor. Para o autor e confirmador. Consumador da fé. Mas que jeito que eu faço isso? Deixando todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Tão de perto. Então, eu tenho que crescer nessa carreira, nessa caminhada. Eu tenho que chegar em lugares. Mas, para chegar, eu tenho que deixar os embaraços. Embaraços não são pecados. Mas, embaraça. Atrapalha. Me faz parar. Me faz perder um ano de fé. Dois anos de fé. Me faz perder cinco anos no Egito. Como Abraão, quando subiu para o Egito. Ele ficou cinco anos. Ele perdeu cinco a seis anos de tempo. Como tem pessoas no meio de nós. Que era para hoje ser presbítero. Era para hoje ser evangelista. Era para hoje já ser pastor. Era para hoje já estar assumindo uma obra. Mas, estão parados. Estão correndo o risco de serem desligados da videira. O Nagia Sabrai. Quer a cura da sua vida? Você tem chamada? Você quer a cura da sua família? Você quer a cura da sua vida? Levanta, suporta tudo que tem que suportar. E serve no ministério. Deus vai curar a família. É necessário. Não parar de crescer. E aí vem, mais uma vez. Eu quero que você guarde isso. Não quero que você converse. Eu quero que você preste atenção. Se a vida do Senhor estiver em você. Você cresce. Olha o que que Paulo diz à igreja de Corinto. E nós podemos pegar uma beirinha aqui. Um planta. O outro rega. Um planta. Está falando de lavoura. Sim ou não? A metáfora. O outro. Mas quem dá o crescimento? Quando que Deus vai dar o crescimento? Quando um plantar e o outro regar. Não pare de plantar. Não pare de regar. Não pare a manutenção da sua vida. Do cadastro e abaixo. E aí o Senhor dará o crescimento. Se o Senhor se agradar, Ele vai dar o crescimento. Não pare. É por isso que uma das maiores ações de Satanás nesses dias é fazer você parar. Desacreditar. Usar de todas as maneiras e todas as formas que conseguir. Para você não vir para a igreja. Para você não permanecer fiel. Para você ser atrapalhado. Para você não orar. Por quê? Porque Ele e o Satanás sabem que muita gente não sabe. Que se você permanecer em Cristo haverá crescimento. Mas não estou sentindo nada, pastor. Mas está permanecendo. Mas está perseverando. Não parou na caminhada. Você vai ver a recompensa. Ela está vindo aí. Diga para o seu irmão mais próximo. Não pare, meu irmão. Por favor. Olha. Alguns pormenores. Para nós entendermos esse assunto. Primeiro. Diga comigo. Para crescer. É necessário nascer. É fato. Sim ou não? Como que vai crescer aquilo que não nasceu? Não é verdade? Toda e qualquer coisa para crescer tem que nascer. A minha fé aumentou. Mas ela já nasceu em você. Não é? Por isso que ela aumentou. Por isso que ela cresceu. Hã? Pastor, eu sou uma pessoa mais perseverante hoje. Mas por isso. Porque você deixou a perseverança nascer no seu coração. E começou a perseverar. Hã? Uma criança ela vai. Jesus começou. Nós lemos no texto de 2.40 e 52. Que Jesus era uma criança. Mas. Crescia. Por quê? Porque ele nasceu. É óbvio. Tudo na vida. Você quer crescer ministerialmente? Nasça para o ministério. Nasça para o ministério. Nasça mesmo. Fala. Não. Eu não nasci para aparecer para os outros. Eu nasci para servir. Ministério é servir. Hã? Aleluia. Quer crescer na vida secular? Nasça para isso. Trabalhe para isso. Tudo, tudo tem que ter esforço. Segunda coisa. Irmãos. Diga comigo. Para crescer. Para crescer. É necessário. Uma base sólida. Porque você vai trazer peso para essa base. Se ela não for sólida, ela vai romper. É por isso que Deus trabalha conosco para nos dar coisas maiores. Porque a gente anda não tendo base para sustentar. Tem gente que não pode ganhar um fusca. E não quero dizer fusca no sentido pejorativo, não. Não pode ganhar um fusca, porque se vai andar no fusca, aí daqui um pouco é melhor do que o outro. Porque o outro tem a bicicleta e ele tem um fusca. Não tem base. Tem gente que se ganhar um terno, sai pensando que é melhor do que os outros por causa do terno. Tem gente que se ganhar uma gravata e ela for bonita demais, meu filho. Capaz que não pode nem conversar para não estragar a gravata. Idolatra. Tem gente que tem facilidade para ter ídolos, porque aquele ídolo exalta ela, a pessoa. Então, primeiro você tem que ter base. Base de humildade. Base de conhecimento e de graça. Por isso que Pedro vai dizer, 2 Pedro 3,18. Crescer na graça e... Nós temos que crescer para o mundo de Deus. E crescer para o Espírito de Deus. Então, se nós nascermos de Deus. E nós agora tivermos uma base em Deus. Nós não seremos abalados. Ninguém vai interromper a caminhada da fé. Porque nós construímos na rocha que é a palavra de Deus. A base é a palavra que nos mudou. Que nos tocou. Que o salmista diz, antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, eu guardo a tua palavra. Então, nós temos que, primeiro nascer. Tem que ter base sólida. E agora, terceiro. Diga, para continuar crescendo. É necessário. Manutenção. Já viu quando você vai construindo. Você faz uma base. Cadê o meu engenheiro, Laércio? Rapaz, mesmo sendo liderança de jovem, consegue dar uma glória desse. Olha. Ó. Você faz. Fala, não. Eu quero construir um prédio de cinco andares. E você constrói dois. Mas a estrutura, você quer fazer para cinco? Você põe uma estrutura para peso de seis andares. Se você for bom. Não é assim? Ou não é assim? Hã? É assim, não. Não vai sustentar. Por que que as casas caem lá, onde nós temos sabido tantas notícias? Hã? Quiseram construir um hotel no lugar mais visitado do mundo. O Monte das Oliveiras. A rede de hotéis Hilton. E aí, mandar lá os engenheiros para fazer a pesquisa e tudo mais. Disseram, não podemos construir um hotel aqui. Por que? Esse monte está condenado a fender-se ao meio. Zacarias, se não me engano, 12 e 4. O monte vai fender ao meio e Jesus vai descer com a nova Jerusalém. Mas o que eu quero dizer? Eles descobriram que não suporta o peso. Você só pode construir aonde suporta o peso. Você quer crescer? Quer crescer muito? Põe base nisto e faça manutenção. Eu já construí dois andares. Agora, faça novamente uma revisão. Se pode colocar o terceiro andar. Faça novamente uma revisão. Se pode colocar o quarto andar. E faça mais uma vez a revisão. Para ver se coloca manutenção. Para ver se coloca o quinto andar. Porque tem que suportar. Então, eu tenho que ter manutenção da minha vida espiritual. Para continuar alcançando as promessas de Deus. E qual é a manutenção da minha vida espiritual? O que eu faço para manter a minha vida espiritual? Sabe o que você faz? Tenha comunhão com a igreja. Seja fiel na casa de Deus. Tenha vida de oração. Tenha vida de jejum. Tenha vida de leitura bíblica. Entra na evangelização e no serviço da igreja. Seja pronto para atender a voz do Espírito Santo. Não negue ser fiel a Deus. Tenha manutenção da sua vida espiritual. Parou de orar? Parou de jejuar? Não vai suportar nem os dois andares. Muita gente sai. Muitas pessoas saem das igrejas. Porque é melhorar de vida. Enquanto tem milionários correndo para a igreja. Porque o dinheiro não trouxe paz. E aí tem os absurdos das contradições. Manutenção da vida espiritual. Custa caro? Custa caro. Porque você vai querer estar na cama. Mas se você quer crescer, vai escolher estar na igreja orando. Rabagá, Xandai. Você vai querer estar domingo dormindo até 10 horas, 11 horas da manhã. Mas se quiser crescer, vai acordar 8 horas da manhã. 8h30 vai estar na igreja para crescer na graça e no conhecimento. Para crescer tem preço. Tem que ter esforço. Tem que ter lealdade. Tem que ter sinceridade. Não pode brincar. Não pode esmurecer. Estão entendendo? Estamos ouvindo? Ser crente não é para qualquer um. Ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão não é para exploradores. Pessoas que brincam com a fé. Custa caro o ser de Deus. Paulo fala para Timóteo combater com ele o bom combate de um bom soldado. Sofrer com ele as aflições de Cristo. Paulo fala que se nós formos servir a Deus, nós vamos padecer as aflições com ele. Custa caro. Jesus falou que tem que carregar a cruz. Tem que negar a si mesmo. Custa caro. A porta, ó. A porta é estreita. É apertado o caminho também. Custa caro. Tem espinhos. Tem perseguição. Tem ódio dos outros. Tem incompreensões. Mas tem glória. Tem unção. Tem batismo no Espírito Santo. Tem renovo. Tem avivamento. Tem sal. E Deus usa tudo isso para nos aperfeiçoar. Então tem que ter manutenção. Depois leia. Eu já pedi da outra vez. Terça passado. Colossenses 3. De 1 a 15. Leia. Tudo conselho para manutenção e para crescimento. Vamos crescer? Vamos ou não? Já viu que uma das coisas importantes no coração de quem quer crescer, Algumas coisas que nós vamos contar aqui. Primeiro. Primeira coisa. Você tem que desejar. Você ainda deseja ter alguma coisa de Deus na sua vida? Não. Está muito fraquinho para quem deseja. Porque desejo não é só uma vontadezinha. Desejo é o que me domina. Desejo é o que me domina. Eu estava vendo uma entrevista de pessoas que viajaram para Dubai para ver o Palmeiras jogar. Do Brasil para ver o Palmeiras jogar em Dubai. Sabe quanto fica a viagem? Sabe quanto é o ingresso? E lá não tem gente rico, rico só não. Tem gente lá de... Mas o desejo deles é ver o Palmeiras jogar. Quando você tem desejo, você é levado a fazer. Quando você deixa o desejo entrar, alguma coisa nova vai acontecer. Porque o desejo te leva. O desejo te empurra. Lava-se o que, chamai. Já viu aquela pessoa tímida? Que conhece aquela que pode ser a sua futura esposa? Não tem coragem de falar, não tem coragem de mandar uma flor, não tem coragem até que o desejo nasça no coração. Que agora vai ter coragem. Está aqui. Mas ele vai enfrentando as barreiras, porque tem o desejo de ter uma esposa como aquela. De ter um esposo. Tem mulher... O normal na nossa cultura é que o homem tome a iniciativa. Sim ou não? Sim ou não? A mulher... Não. Mas tem umas mulher... Que olha para o cabo assim e fica gostando de tal maneira... Que elas tomam a iniciativa hoje. Chega para o cabo e fala, e aí? Foi aí o quê? O que faz isso? Desejo. Você tem desejo de ser cheio do Espírito Santo? Tem desejo de ser santo para Deus? Tem desejo de ganhar almas para o Senhor? Tem desejo que a sua família seja salva para o Senhor? Se tem algum desejo, você vai ser empurrado. E o desejo provoca em nós humildade, porque a gente quer conquistar. Quando você quer conquistar algo, queridos, que é algo difícil, a humildade vem no pacote. Quando você não quer, você começa a desdenhar. Não, vou arrumar outro. Vou arrumar não sei o quê. Não, isso aqui não presta. Não, não sei o quê. Quando você quer de verdade, tudo bem, mas o que eu posso fazer? A humildade. Aquela mulher de Mateus 15, que nós falamos aqui na abertura da campanha. Jesus falou, não vou tirar da mesa para dar para os cachorrinhos. E ela tinha um desejo. Minha filha tem que ser liberta. Eu preciso da libertação da minha filha, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Quando tem um desejo de verdade, tem humildade. Quando alguém pega do grupo de louvor aqui e sai dizendo, não quero saber mais. Porque não tem o desejo de servir no grupo de verdade. Quando alguém pega assim, não, a minha voz é muito linda para cantar aqui. É porque o desejo não é servir a Deus, é mostrar a voz. Quando a gente tem o desejo de servir, a gente não sai do lugar. Quando a gente tem o desejo de servir, a gente quer ensinar o outro. A gente se humilha para que o outro vá bem, para que o grupo vá bem, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu tenho uma pergunta para nós. Tem desejo aí de alguma coisa? Primeira de Pedro 2, de 1 a 3. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O leite é que nos faz crescer, o objeto do nosso desejo é para crescer, é para crescer. Tem gente que deseja aquilo que vai derrotar. Deseja continuar cheirando uma carreira de cocaína, deseja continuar na maconha, deseja continuar enganando, bebendo escondido, deseja um punhado de coisa. E esse desejo vai levar para a morte. E ele enfrenta ela, enfrenta qualquer coisa, porque o desejo está ali. Abram lá, Gênesis 4, 7, por favor. A minha versão eu vou ler na atualizada, é, corrigida, fiel. Às vezes tem alguma versão que é um pouco diferente, mas essa aqui vai nos ajudar muito. Gênesis 4, 7. Abra a Bíblia, eu quero que todos abram, vamos manusear a Bíblia. Se fizeres bem, ou se bem fizeres, não é certo que serás aceito, diz Deus para Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Você tem que dominar aquilo que vem para você, como desejo. Ah, estou com desejo de ver o marido da irmã, não sei o quê. Domina, joga fora, porque isso é coisa de Satanás. Ah, estou com desejo de falar umas poucas e boas e brigar com fulano de tal. Cumpre a você dominar isso e jogar na lata do lixo. Deus falou para Caim, ele não quis saber de Deus, foi lá, o desejo dele era matar Abel, e foi lá e matou. Então eu tenho uma advertência para nós, cuidado com os desejos que estão aí no seu coração. Porque esses desejos vão te levar a fazer. A serpente conseguiu colocar na mente de Eva, que ela deveria tomar aquele fruto proibido. Primeiro implantou nela o desejo. Veja que é uma árvore desejável. Não é porque eu desejo que é certo. Não é porque tem um sentimento que esse sentimento seja aprovado. Deus é um Deus que é amor, mas não é amores. Deus nos proíbe certos amores. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem amores e amores. Rabagassai. Não, o homem está amando o outro homem, então não sei o quê. Deus não está nisso. Joga na lata do lixo esse desejo e busque o Senhor que liberta. Cuidado com os desejos que têm vindo. Satanás lança desejos. Eu lembro que estava trabalhando com libertação, Mansônio, Mão Cromar. E orando para uma pessoa que estava possessa de pomba gira. E sempre que eu, e qualquer um que ora com o sexo oposto, deve ter a sua esposa, seu esposo ali ao lado. Viu, Selene estava ali. E aí aquele Espírito lançou setas sobre mim. Como que querendo colocar em mim desejo de me perder com aquela mulher. Eu olhei e falei, Satanás, você não tem jeito não, hein? Eu amo a minha esposa, seu nojento. Sai dessa vida em nome de Jesus. E aí o demônio saiu. Satanás coloca desejos, paixões, loucuras. Satanás, em nome de Jesus, domina o teu desejo. Não é teu. Arranca daí. Abel tem que viver. Aquele lar tem que viver. O seu lar tem que viver. Os seus filhos precisam de você. Por isso, e vale a pena, e temos que falar sobre isso. Cuidado com o desejo. Tem que ser o desejo de crescer aquilo que eu devo e posso crescer em Deus. Tudo que é justo, amável, tem virtude, dá louvor. Tudo que é honesto, é que eu devo pensar, é que eu devo desejar. Garabagassutai. Quem quer crescer, deve desejar isso. O desejo quer dizer querer, ter vontade, almejar. Ou qualquer outra palavra dentro desse campo semântico. Algo que entra na minha alma e que me faz ir. E que me faz querer ao ponto de alcançar. Desejar é querer com força máxima. Diga isso por gentileza. Por isso que é perigoso e ao mesmo tempo maravilhoso. Tem gente que deseja tirar a sua vida e acaba tirando. E a condenação é o inferno. Porque desejar é querer com força máxima. Deseja viver. Vou falar novamente porque eu sei que pessoas precisam ouvir isso. Deseje viver, 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 viver. Se você desejar morrer, você vai trabalhar para isto. Se você desejar viver, você vai trabalhar para isso. Porque o desejo impulsiona. O desejo leva. Está gostando? Olha, desejar então é ter vontade incontrolável. É almejar desconsiderando por completo as intempéries do percurso. Porque eu quero. Por isso que hoje nós temos médicos. Que jamais poderiam ser devido ao custo, às dificuldades para tantos. Mas hoje são. Porque eles superaram tudo, enfrentaram tudo. E são. Tá? Você acordou? Você acordou? Está prestando atenção? Tem algum desejo aí dentro de você ou você já está morrendo? Tem alguém vivendo? Tem alguém vivendo? Vem do latim. A palavra desejo. Deciderium. Latim. A partícula de. Significa. Quando inicia uma palavra. É um movimento de cima para baixo. E aí temos exemplos de palavras do próprio português. Decantar. Decaptar. Outra palavra. Defenestrar. Ou seja, lançar de uma janela. De cima. Para. Baixo. E aí. Está revelando que o movimento que operou é de cima para baixo. E outro restante da palavra é sidereum. No latim. Que vem do latim. Estrela. Astro. Corpo celeste. E é a base para a palavra espaço sideral. Quando nós olhamos para isso, irmãos. E nós lembramos dos nossos. Das nossas maneiras de viver, né? Quando você está num lugar aberto. E vê uma estrela cadente. O que é que faz? O que é que os antigos faziam? Um. Um pedido. Vinha um. Desejo. Agora nós somos de Deus. A estrela. Da manhã. É Jesus Cristo. Se um cristão. Quer desejar. Preste atenção. Quer trabalhar para isso. Quer chegar em um lugar. Esse desejo. Tem que ser aprovado. Do céu para nós. Tem que ter vindo. Do céu para nós. Só tem uma coisa. Que jamais poderá frustrar. Na sua vida. Os planos. De Deus. Para nós. Só tem um jeito. De sucesso. Para a vida cristã. Quando eu alcanço. A promessa de Deus. E trabalho. Vindo de Deus. Para mim. Trabalho. Desejo. Para que isto aconteça. Porque esta é. A vontade. Do Senhor. E quando isso acontece. Meus irmãos. Nasce algo. Dentro de mim. Depois disso. Que é o sonho. Se tem uma coisa. Que o diabo quer. Arrancar das pessoas. Nesses dias. São sonhos. Porque o sonho. É que movimenta meus pés. É o sonho. Que é a manutenção. Da minha esperança. Já viu aquela mulher. Que disse. Meu marido vai mudar. Deus vai mudar ele. Deus vai. Deus vai fazer uma obra. Na vida dele. Porque tem um sonho. Tem um desejo. E ela vai trabalhar. Para isso. Ela vai orar. Ela vai se joar. Ela vai pagar o preço. Para isso. E o marido também. Não. Minha mulher vai mudar. Deus vai mudar. Deus é fiel. Deus vai mudar. Deus falou. Que ele quer mudar. Então vem o desejo. E vem o sonho. De ver o esposo transformado. A esposa transformada. Quando a pessoa. Perde o sonho. Ela diz. Não adianta orar para o meu marido. Não. Ele não muda não. É assim ou não é? Não adianta orar para o meu pai. Não. Ele não muda não. Deus não mudou você? Vou perguntar de Deus. De novo. Deus não mudou você não? Se ele não te mudou. Você tem razão. Agora se ele te mudou. Pelo amor de Deus. Olha para o céu. E volte a desejar a mudança do outro. O sonho. Quando Elias. Interrompe o sonho dele. Porque o sonho dele. Era ver Jezabel e Acabe convertidos. E a nação de Israel. Reconciliada com Deus. Acabe não converte. Naturalmente a nação também não. Ele perde tudo o que ele tinha de empolgação dentro dele. Porque ele era um gigante lá do Carmelo. Desafiou os deuses. Desafiou os profetas de Baal e Acera. E mandou ver lá no Carmelo. Mas agora ele perde o sonho. Perdeu o sonho. Perdeu o desejo. Perdeu o sonho. Perdeu o desejo. Perdeu os passos. Porque o que movimenta meus passos. São os meus sonhos e os meus desejos. O que me faz correr. São os meus sonhos e os meus desejos de chegar. O que me faz trabalhar. É o meu sonho e o desejo de conquistar. Acabou para ele. Ele foi para debaixo do zimbo e falou. Eu quero a morte. Por isso que o diabo quer matar sonhos. Quer matar desejos. Quer misturar desejos. Quer fazer um escarcel de coisa errada na sua vida. Mas o Espírito Santo quer ressuscitar os seus sonhos em Cristo Jesus. Quer ressuscitar os seus desejos em Cristo Jesus. E começa a movimentar os seus pés para chegar lá. Não pastor. Eu tenho 200 anos. Os velhos sonharão sonhos. O derramar do Espírito Santo levanta uma geração. Desde a criança até os velhos. O derramar do Espírito Santo levanta. Estou arrepiando aqui. Porque sei que é a palavra do Espírito Santo. O Senhor disse. Derramarei do meu Espírito. Nestes últimos dias. Sobre toda a carne. 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 Diga comigo. O sonho. O meu sonho. É o meu motor. Propulsor. Da vida. Então vale a pena perguntar nessa altura. Que tipo de sonho está aí dentro. Então. Desejo já traz consigo. Consigo alguns ingredientes. Que nos faz ir à frente. E com muita vontade de chegar. Quem deseja algo. Deve sonhar com isso. E o seu sonho te levantará. A mulher do fluxo de sangue. Desejava o que? E ela vai contar o sonho dela. Se eu tão somente tocar nas vestes dele. O sonho dela. É sair de onde ela estava. E chegar onde ele estava. E tocar nele. E o sonho dela dizia para ela. Se isso acontecer. Tu vai ser curada. Qual é o teu sonho? Você já conseguiu entrar dentro da igreja? Você já está aqui dentro da igreja? Qual é o teu sonho? Aleluia. Quem sonha tem esperança. Tem fé. Tem coragem. Tem ânimo. Tem sentido. Tem motivo. Não desista de sonhar. Quem sonha supera o insuperável. Suporta o insuportável. Porque há um sonho. Que nos faz gigantes na caminhada. Eita. Pra Davi. O sonho dele. No dia da batalha. Contra Golias. Era cortar a cabeça daquele gigante. E mostrar que existe um Deus todo poderoso. Que livra Israel. Que livra o seu exército. E o exército é do Deus vivo. Abra a Shandai. O sonho de Davi. Fez dele um gigante maior. Do que o gigante que ele ia enfrentar. Fez dele um homem de fé. Mais do que ele poderia imaginar. Deu a ele mais força. Do que ele poderia ter. E o gigante caiu por terra. E a cabeça foi cortada. Amém. Então. Vamos aqui para. A biografia rápida. A biografia de Abraão Lincoln. Que sofreu muitas derrotas. Até ser eleito presidente dos Estados Unidos. Irmão. Sabe o que é o problema de pessoas? É que elas. Não é sonho que elas tem. Do ponto de vista que estamos falando. É um projetinho mexeruca. Porque no primeiro desafio a pessoa para. No primeiro desafio a pessoa desiste. Os maiores conquistadores. Tiveram as maiores derrotas da vida. A maior vitória de todos os tempos. Nasceu na maior derrota de todos os tempos. Pegaram o filho feito Deus. O Deus feito homem. E colocou pendurado na cruz. Crucificado. Na maior das humilhações. E ele suportou. E ele não desceu da cruz. Ele não deu ordem aos anjos. Ele não desistiu. Mesmo sendo humilhado. Zombado. Ele tinha que suportar. Porque havia um sonho no coração de Jesus. Eu vou salvar a regional Formosa. Eu vou salvar o Antônio José Maria. Eu vou salvar almas no mundo inteiro. O sonho de Jesus não deixou ele descer da cruz. Eles disseram. Morreu o filho de Deus. Morreu aquele que se dizia todo poderoso. No terceiro dia. O homem que teve o sonho mais lindo de todos os tempos. Foi arrancado do túmulo. E agora não homem mais. Mas era Deus. O filho de Deus ressurreto. Dizendo. É me dado todo poder no céu e na terra. Não pare de sonhar. Quem vai ter êxito na sua vida? Satanás ou o Espírito Santo? O Satanás quer diminuir e acabar com seus sonhos. O Espírito Santo está dizendo. Volte a sonhar. Se levanta nos seus sonhos. E dessa vez sonhos que Jesus esteja neles. Olha a trajetória de Abraão Lincoln. Até chegar à Casa Branca. Em 1818 sua mãe morreu. Em 1831 ela fracassou. Ele fracassou nos negócios. Em 1832 concorreu a deputada estadual e perdeu. Em 1832 perdeu também o emprego. Em 1833 tomou dinheiro emprestado para começar um negócio e por volta do final do ano estava falido. Passou os 17 anos seguintes pagando dívidas. Em 1834 candidatou-se novamente a deputada estadual e desta vez foi vitorioso. Em 1835 sua noiva morreu e ele ficou desolado. Em 1836 ele teve um colapso nervoso e ficou acamado durante seis meses. Em 1838 foi indicado para porta-voz da Câmara Estadual e foi derrotado. Em 1840 indicado para o Colégio Eleitoral e foi igualmente derrotado. Em 1843 candidato ao Congresso perdeu. Em 1846 candidato ao Congresso novamente. Dessa vez ganhou. Foi a Washington e fez um bom trabalho. Em 1848 candidato à reeleição para o Congresso enfrentou nova derrota. Em 1854 candidato ao Senado dos Estados Unidos perdeu a eleição. Tem derrota aqui? Muito ou pouca? Em 1856 tendo solicitado a indicação para vice-presidente na Convenção Nacional do seu partido, obteve menos de 100 votos. Em 1858 candidatou-se ao Senado dos Estados Unidos e perdeu novamente. Esse homem nessa altura, eu vou mexer com isso mais nunca, eu não presto, eu não sirvo. Em 1860 foi eleito presidente dos Estados Unidos. O que você está fazendo com relação aos seus sonhos? A importância é não desistir. Veio de cima? Você tem certeza que Deus está abençoando e é proposta dele? Então deseja, então sonha, então ponha combustível nos seus pés, pegue esse motor propulsor e vai a sua conquista. Está gostando? Está levantando? Aleluia, glória a Deus. Até aqui descobrimos três coisas que devem habitar no coração de quem quer crescer. Diga comigo. Desejar. Sonhar. E o que mais que podemos acrescentar aqui? Então, planejar. Você quer chegar aonde? Qual é o projeto seu primeiro? Espiritual. Você quer chegar aonde? Para chegar no céu, tem que servir na terra. Para servir na terra, você quer chegar aonde? Bem-aventurado aqueles quando o senhor voltar a achar fazendo. Você quer conquistas financeiras? Onde você tem que chegar para isso? Qual o plano para isso? Você quer um lar? Qual o plano para isso? Você quer a restauração da sua família? Qual o plano? Você está disposto a se negar por essa família? O grande problema nas famílias é que nós não nos negamos por elas. Nós queremos perder elas, expulsar elas, acabar com elas. Nos negar por elas, jamais. E a Bíblia diz, você quer ser da família da fé? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz. Suporta o caminho e pisa nas minhas pisadas. Ou seja, seja meu imitador. Tem que ter um plano. Diga isso. Tem que ter um plano. Seu desejo deve te levar com intensidade ao mundo dos seus sonhos. E por causa disso, você traça um plano. Vem do latim planos. Que quer dizer um lugar achatado. Um lugar nivelado. Um lugar plano. Se você quer fazer, não pode ter confusão. Você tem que ter visão sobre isto. Amém? Então, irmãos, quando você tem um plano, você quer planejar e tem um plano, você então estabelece um lugar para chegar. Você tem que ter isso. Por isso que eu falei para vocês, traga a agenda, os papéis para fazer anotação. Eu tenho que ter essa organização. Eu tenho que organizar a minha vida. Lembra do seminário, o primeiro seminário crescer, que Deus nos deu? Eu lembro de algumas coisas pontuais, inesquecíveis. Uma delas, mostra-me teu quarto e conheço a tua vida. Se ela é organizada ou não. Se chegar no quarto for bagunçado, tu também é bagunçado. Não adianta. E quem falou isso foi o Espírito Santo. O lugar mais gostoso para você naquela casa é o seu quarto. É o seu lugar. Tem gente que vai... Não, mas nós vamos falar isso mais para frente, senão acaba... Vai ter aqui uma palavrinha sobre isso. Sobre organização de órganum. Vamos lá. Então, meu irmão, tem um plano aí? Você já está anotando isso? Para planejar, você deve se tornar um estrategista. O termo estratégia tem sua origem etimológica na palavra grega estrategos. Os generais, vai chegar a palavra general, de geral. A palavra vai vir lá atrás de estratego. Quem era o general? Era aquele que tinha estratégias. É aquele que antecipava, antevia, ou pelo menos tentava antever as ações do inimigo. Porque ele queria vencer. Ele queria triunfar. Ele tem a responsabilidade de conduzir o seu exército. Então, ele era um estratego. Ele era um estrategista. Você tem que ser um estrategista. E a sua empresa, ela tem que funcionar. Ela tem que crescer. Então, você tem que ser estrategista lá na sua empresa. Você tem que antever o mercado. Você tem que antever o segmento. Você tem que antever o ramo de atividade. Você tem que buscar do céu. Mas tem que trabalhar na terra. Você quer crescer ministerialmente? Você não vai crescer sob os olhos do pastor. Você vai crescer sob os olhos do bom pastor. Você vai crescer se você montar um plano. Uma estratégia de ação de homem de Deus. De mulher de Deus. Que tem vida com Deus. Que tem vida no altar. Que é do Senhor. Que ganha sua família primeiro. Ninguém que não governa sua casa poderá governar a casa de Deus. Nós temos que aprender. Por que que estou falando isso? E o Espírito Santo nos inspira a isso. Eu imagino. É porque, meus irmãos. Nesses dias tem muita gente que é campeão no altar e fracasso em casa. No altar faz chover fogo. Em casa faz chover inferno. Não suba no altar sem primeiro fazer da sua casa um altar. Chega! É hora de ser verdadeiro diante do céu, diante de Deus, diante das pessoas e diante do inferno. Então, meus irmãos, a arte do general é comandar as suas tropas. A arte do homem de Deus é comandar a sua família e agora se levar no santo ministério. Você quer crescer no seu ministério? Ou você quer que o diabo te dê uma rasteira daqui a um pouco, te derrube daqui a um pouco? Não adianta. Primeiro estrutura em casa, depois estrutura para o ministério a chamada. Rogobadacho, quemadaia. Este seminário tem um nome. Seminário Crescer. E Deus tem uma palavra para nós. Cresça! Amém? Então, vamos lá. Alguns passos de estratégias. Nós já estamos entrando nas estratégias, ok? Nós desejamos, nós sonhamos, nós planejamos e agora viramos estratégicos, estrategistas. Então, primeiro passo para um estrategista. Está prestando atenção? Tem alguma coisa mais importante do que isso nessa hora? Para você? Porque se tiver, você não quer resolver sua vida não. Você quer continuar no seu fracasso. Preste atenção. Tenha foco. Qual é a pessoa que pode ter uma estratégia de ação sem foco? Já viu que você vai conversar com uma pessoa? Você fala assim, esse vaso de flores? E a pessoa fala, mas essa caspa... Não, estou falando o vaso de flores. Vamos resolver o problema aqui primeiro. Não, mas eu quero carregar essa... Não, é hora de carregar. Nós vamos resolver primeiro o vaso de flores. É por isso que muita gente é bagunçada. Pega o vaso, pega a caixa, pega o púlpito, pega a bíblia, pega um punhado de coisa e não resolve. Vai por ordem. Tenha foco. Qual que é a pior coisa da sua vida hoje? Tal coisa. Resolva essa coisa primeiro. Tenha foco. Eu vou resolver esse problema aqui. Está em pecado? Primeiro confessa o seu pecado. Toma uma atitude nova. Resolva esse problema primeiro com Deus. Depois com a igreja. E agora, um foco de estratégia para a ação da sua história e da sua vida. A palavra... Vem do latim, focos. Lume, fogo. Focar é, como nas outras formas, pôr em foco para ver melhor. Em consequência, agir melhor. Então, espera aí. Se eu olhar para essas duas coisas, eu vou ver duas coisas, mas não na sua plenitude. Está prestando atenção? Se eu... Tem como eu conhecer tudo aquilo olhando para duas coisas? Tem? Só terá se eu focar em uma delas. Olhar. Olhar. Meditar. Estudar. Vasculhar. Investigar. Perder tempo. Perder tempo para ganhar tempo. Ver. Analisar. Ver os detalhes. Está precisando limpar isso aqui. Eu acho que eu preciso. Quando você foca, as ideias vêm. Tem gente que durante a vida fez um punhado de coisa, mas não fez nada. Não tem uma profissão. Fez um punhado de coisa, mas não tem uma profissão. Falta foco. Será que Deus está nos instruindo? E se o seu foco é esse, então você invista no foco. E aqui vai para todas as áreas. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Está animadinho ou está desanimado? Tem desejo aí no coração ainda? Aleluia. Quando você... Lembra quando aquelas peças de ópera, que faz um cenário e tudo mais, mas tem o foco na cantora? No cantor? Sim ou não? Por que que põe o foco no cantor ou na cantora? Porque quer que toda a plateia olhe para o cantor. Você quer o que lá na sua casa? Toda a casa tem que olhar para essa direção. A família tem que se ajuntar, tem que reunir, tem que tomar decisões e ter foco nisso. Está entendendo? Olha o que diz Soren Kierkegaard. Diz assim, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Mas, só pode ser vivida olhando-se para frente. Entendeu ou não? Eu já falei isso aqui há algum tempo, só que eu não sabia do Soren Kierkegaard. Tem momentos que você não pode olhar para trás, mas tem momentos na vida que você tem que olhar para trás para ver de onde Deus te tirou. O quanto custou, o quanto foi difícil e agora você não quer voltar lá, porque você quer chegar lá. Amém? Está ressuscitado aí? Tem alguma coisa aí dentro de você? Aleluia! Escute uma coisa. Ser e existir. Ser é permanecer idêntico a si mesmo. É permanecer o mesmo. Só Deus é assim, porque Deus não precisa mudar. Ele é imutável, porque Ele é pleno de tudo que é bom. Ele não tem como mudar, Ele já é perfeito. Agora, meus irmãos, nós, homens, não somos assim. Nós somos pessoas que devemos evoluir, crescer. A própria psicologia diz que nós somos um eterno vir a ser. Um eterno vir a ser, cada um de nós. Nós somos seres em construção. Por isso, não aponte o dedo para o seu irmão, porque você também está em construção. Nós devemos ajudar uns aos outros nessa construção. Há tempos atrás, eu colocava lá na minha rede social, servo em construção. Por que com medo de estar exaltando? Mas a gente é um servo, nós somos servos em construção. Em aprimoramento. Nós não somos, nós estamos nos tornando. No dia que nós nascemos, nós, na verdade, não deveríamos somar dias, mas diminuir dias. Porque se eu vou ter 50 anos, e eu nasci e vivi dois dias, então eu tenho menos dois dias de vida. Então nós deveríamos levar a vida mais a sério. Nós deveríamos aprender a contar os nossos dias, como o Salmo 90 diz, ensina-me, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Por quê? Porque a vida é como um sopro. As oportunidades passam. Os momentos passam. Os dias das melhores escolhas passam. Os melhores momentos vão ficar para trás. Decaixa mais. Hoje é dia de tomar decisões. Hoje é dia de fazer coisa séria. Hoje é dia de nos alegrar no Senhor. Hoje é dia de levantar as mãos e dizer, me ajuda. Porque eu estou me levantando para crescer. Aí, ganas, chebriandarai. Entenda, meus irmãos. Deus não precisa mudar, porque Deus não existe. Aquilo que existe é porque veio a ser. Deus é. Ele é, antes de tudo, durante tudo e depois de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é eterno. Agora nós viemos a existir. Nós precisamos de mudanças e precisamos de mudanças rápidas. Ah, se eu tivesse a idade de 12 anos e o entendimento disso, minha história teria sido outra. Então, pais, instrua seus filhos. Mas antes de abrir a boca, mostre com a vida, que você é de Deus. Instruamos as nossas crianças. Vamos ensinar elas a adorar o Senhor. Toda vez que adoramos o Senhor, a presença dEle nos renova, fortalece e Ele se alegra conosco. Ensine a criança a orar. Toda vez que oramos, estamos declarando, eu dependo de Deus e eu preciso de Deus. Ensine a sua criança a ir para casa com alegria, cantando louvores. Porque a casa do Senhor é a casa dos milagres, é a casa da salvação, é a casa do renovo. Pais, instrua seus filhos, não com rock, não com música pesada, não a dançar. Instrua teu filho a viver alegre na presença de Deus, sendo gratos a Deus. Diga para o seu vizinho, tenha foco nessa estratégia. Então, eu tenho que fazer algumas perguntas. Qual é o objetivo principal da sua vida, da minha vida? O meu principal objetivo, irmão, sem exaltação nenhuma, porque Deus abate sobre ele. Mas o meu principal objetivo é servir a Deus para chegar no céu. Pronto. Isto é inegociar. Agora, servir a Deus para chegar no céu. Eu tenho que acabar com esse camarada aqui. Você tem que acabar com essa pessoa aí. Esse é seu inimigo, eu te apresento. Por quê? Porque, para chegar nos céus, irmãos, eu tenho que cumprir o papel de servo nessa terra, em qualquer lugar e qualquer papel que eu esteja vivendo. E quando eu falo, eu tenho que cumprir, parece que é uma obrigação, mas não é isso que eu quero que você entenda. É que quando eu sou de Deus, de verdade, Ele me domina nesses papéis. Então, o que Jesus faria dentro da sua casa hoje? No seu papel, de esposa, de esposo. Não pense no seu companheiro, não pense na sua companheira, pense no seu papel. Então, você vai atrapalhar a compreensão. É você! É você! O que Jesus faria, estando no seu contexto de vida? Essa é a pergunta, porque somos imitadores dEle. Então, tenha, tenha, e o desejo está aí antes, o sonho está aí antes, o plano está aí. Então, agora tenha, foco. Segundo, veja antes, tenha visão antecipada, pré-veja. Quando eu ia orar, Deus falou assim, algumas vezes, muitas vezes, pela misericórdia de Deus, vou te usar assim, 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 no altar da igreja, assim, no plano, não sei o que e tal. E aí, eu ficava pensando, meu Deus, mas é muita coisa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, quando eu ia orar, chorando, chorando, eu me via no altar pregando e fazendo tudo aquilo que Deus estava falando. E hoje, Deus já fez muitas dessas coisas para a glória do nome dEle. Anteveja e viva o que Deus tem falado. Paga o preço para isso, se encha para isso. Tem a visão disso, isso aqui vale para tudo, vale para o seu comércio, para o seu emprego, para a sua casa, para a sua escola, para tudo. Antes de traçar a estratégia, devemos ver a coisa já conquistada. Foi Deus que falou, é justo, é honesto. Você sente essa direção? Então, já veja a realização dessa coisa. Eu me via, onde Deus falou que ia colocar. Por quê? Se dependesse de mim, era difícil, mas com aquele que falou, tudo posso. Nagá, viadá, sudai. Deus vai abrir portas, Deus vai mudar. A sua fé move a mão de Deus. A sua fé move sentenças de Deus. A sua fé transforma a sua casa. A sua fé faz obras tremendas. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e a tua casa. A sua fé no Senhor muda a sua casa e salva a sua vida. A palavra de Deus diz que quem crê vai ordenar um monte. Eleva-te, ergue-te, lança-te no mar. E isso vai acontecer. A sua fé remove montanhas. A sua fé alcança e conquista impossíveis. Meus irmãos, garabasai, pastor, mas eu tenho clamado. É impossível, é impossível. Deus é o Deus dos impossíveis. Então não cesse, não pare de acreditar. Não pare de clamar, não pare de prosseguir. Ante, veja tudo, veja tudo já nas tuas mãos, conforme Deus falou. Então, meus irmãos, tenha uma visão profética daquilo que Deus tem falado. Tenha a visão de águia e não de galinha, né? O pastor, foi pastor do Moncleomar. Jorge, como é que é? Jorge Linhares, escreveu um livro. Águias ou galinhas? Eu ministrei uma vez, não sei o que, o urubu, um urubu. É, tem gente que tem a visão de galinha. Galinha só vê o quintal. Galinha só come o que o quintal oferece. Galinha não consegue voar alto. É só um negocinho baixo e no chão. Agora, a águia não. E quando a tempestade levanta contra a águia, ela olha. Você acha? A galinha morde em meio da tempestade e vai esconder. Vai para o puleiro, vai para debaixo, não sei o que. Quando vem a tempestade, a águia usa a tempestade para alçar um voo maior. Galinha foge da tempestade e a águia usa a tempestade. É diferente. Quando chega a idade velha da galinha, para de ser produtiva, fica com medo de muita coisa e daqui um pouco vai até para o pau de. A águia não. Quando chega a idade velha dela, ela começa a tirar tudo que está velho na vida dela e começa a se renovar. E anda mais, e voa mais 30 anos ainda depois. Tem a atitude de águia, visão altaneira, visão do céu. Eu posso nele, eu vou chegar lá com humildade, mas eu vou chegar. Outra coisa dentro da estratégia, conheça seu alvo. Lembra quando eu olhei aqui o vaso? Estuda seu alvo, investiga ele. Vamos lá. Alguém quer montar um lugar só para fazer quibe. Só quibe. Aí o que essa pessoa deve fazer? Já vou para o secular aqui. A pessoa vai estudar toda a casa de quibe que ele puder estudar no Google. Se tiver alguma casa de quibe aqui perto famosa, ele vai lá naquela casa de quibe, vai pedir o quibe, vai comer um tanto de quibe lá. Porque ele está estudando o alvo, o projeto, o plano, aquilo que quer. Aí quando ele estuda tudo e vê tudo, aí ele diz assim, vou montar minha empresa assim, vou ter tudo isso que é fino para eles e que atrai. E vou acrescentar, porque eu vou acrescentar, porque eu vou ser maior. E não vou ser maior por um objetivo, por uma questão de exaltação, não. Para fazer bem no meu comércio. E eles vão vendendo meu comércio e vai imitar também algum dia. Mas eu vou fazer a diferença. E aí vai estudar. Vou pegar a Grossales. Vou estudar sobre todas as lojas que fazem. E vou trazer novidades. A melhor propaganda que tem, não é a primeira da televisão, mas a de boca. A mãe chega para o filho e fala, você vai lá menino, porque lá é bom. A avó chega e fala assim, não, nunca vi um lugar bom igual aquele lá, não. É os parentes, são os amigos. Aleluia. Aí você vai trabalhando, você vai trabalhando daqui um pouco. Você quer ser um homem de Deus? Estude o livro Heróis da Fé. Eusébio. Veja a biografia de grandes homens de Deus. Veja a galeria dos Heróis da Fé. Estude os passos de um homem de Deus. De um vaso de barro. De um instrumento que Deus possa tomar. Se humilha. Se torna mais humilde do que você imagina. E busca a graça de Deus. Para fazer a diferença. Ser chamado para ser pastor, então não rejeita as oportunidades. Então dá testemunho de vida. Então seja pontual, seja exemplo. Seja exemplo. Quando eu for pastor, eu vou fazer diferença. Então estude isso, veja isso, em busca do céu. E não se exalte em nenhuma dessas coisas. Porque a igreja não aceita exaltação. E se a igreja crescer. E se 3 mil almas. 4, 5, 10, 20 mil almas. Se uma igreja de um milhão de almas. Como foi de David Yongshu. Saiba que não é você. É o Espírito do Senhor. Ei, Gassé Bianai. É o Espírito do Senhor. Aleluia. Você é dono de uma empresa de... Lá na Espanha, fala peluqueria. Cabeleleiro. Você mexe com isso? Não faça igual. Faça melhor. Faça diferente. Faça algo que os outros não fazem. Investiga, estuda, tenha alvo. Está entendendo ou não? Quarto. Você. Agora vai. A sua conquista. Vai para a batalha diária. Vai para realizar. Vai para acontecer. Não depende do seu pastor. Não depende da sua pastora. Não depende do seu pai. Não depende da sua mãe. Não depende do seu vizinho. Não depende de quem vai emprestar dinheiro. Não. É você. É você. É você que tem que se levantar e alcançar isto. Essas vitórias de crescimento, elas são individuais. Aqui não é vitória para o grupo. É vitória para o indivíduo. Pode chegar no grupo. Mas é primeiro você que levanta. Não queira fazer igual Ló, que pegou carona com Abraão. Abraão foi caridoso, deixou o menino ir, mas deu confusão lá na frente. Teve que separar e aconteceu o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. É você que tem que crescer. Os 318 tem que ser da sua casa. E não da casa do vizinho. É você que dá o dízimo a Melquisedeque. A Davi, a Caixamaia. É você que olha para o céu. É você que oferece Isaac. É você que obedece a voz do Espírito. Deus está falando nesta noite. Dá um abraço a Deus. Eu quero dar crescimento. Mas tem uma pergunta. Você quer crescer? Então vá à sua conquista. Em nome de Jesus, prepara-se. Prepara-te para os obstáculos. Pois eles virão. Para os problemas, eles se levantarão. As barreiras virão. Muitas situações fisicamente difíceis. Mas você vai até o fim. É bem escolhido. É vontade de Deus. É honesto. É correto. Levanta e vai. Não pare. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Prossiga. Mas seja fiel. Não deixe a casa de Deus. Ai, pastor. Eu vou ter que ficar sem cultuar. Porque eu estou abrindo uma empresa. Está errado. Quem te dá a bênção é Deus. Quem abre a porta na empresa é Deus. Quem cuida da empresa é Deus. Quem faz a diferença primeiro é Deus. Primeiro Deus. Por quê? Porque o primeiro alvo é o céu. Nada que te tira de Deus. Deus pode abençoar nesse caso. Olha. Você tem que entender que vai ter oposições. concorrentes. Não existe concorrência. Não existe concorrência. Não existe concorrência. Porque levantar de Deus não depende se alguém foi levantado na sua frente. Se alguém está sendo mais usado na sua frente. Não. Cada um Deus tem um ministério. Não existe concorrência para ministério. Se você quer o seu ministério, se levanta. É você. Acordou? Entendeu? Lagasho, daramai, gandai. Ai, como é que eu vou cantar para Jesus? Essa igreja tem muita gente que canta. O pastor tem preferências. Deus tem preferências. E o dia que chegar a sua vez de levantar. Se você se preparou. Se você realmente se colocou. Vai acontecer. Então aprenda a enfrentar as oposições. Em nome de Jesus. Entenda então. Dentro de tudo isso. Se você começou. Vai até o fim. Como diz a minha esposa. Viu, Selene? Ainda que dê sangue na canela. Vai. Nós não somos de parar. Nós somos de ir até o fim. Deus deu uma ordem para Daniel. Capítulo 3. Daniel. Tu vai até o fim. Tu vai até o fim. Tu vai até o fim. Covarde para. Campeão continua. Rabacaxai. A covardia não são as derrotas. A covardia é quando você para. Porque os verdadeiros campeões tiveram várias derrotas. Mas não pararam. Abraão Lincoln. Teve as suas diversas. Maiores derrotas. Mas não parou. E se tornou presidente dos Estados Unidos da América. A potência do mundo. O seu problema é parar. O seu problema é desistir. O seu problema é dizer. Deus não me ama. Deus não quer saber de mim. Não dá para fazer. A igreja não me vê. A vida está difícil. Ah, mas está muito difícil. Ah, mas está muito difícil. Esse é o seu problema. Deus está falando. Não pare. Levanta a cabeça. Vá para frente. Cresça. São os obstáculos que levantam pessoas para as conquistas. Essa frase é do Espírito Santo. São os obstáculos que levantam pessoas para as conquistas. Porque se não houver obstáculo, não há conquista. Conquista de quê? Vitória sobre o quê? Levante-se. Levante-se. A águia enfrenta a tempestade. A águia enfrenta as suas limitações e faz delas agora um renovo. Amando. Levanta. O Senhor está nos ordenando. Levanta, 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 levanta. Abra a curva, nai. Jesus falou em Lucas 14. Você vai construir uma torre? Faça a conta. Por quê? Porque você tem que ir até o fim. Senão eles vão ficar zombando de você. Faz a conta. Dá para fazer? Então vai até o fim. Vai para a guerra? Vê com quantos homens dá para ir para a guerra. Faz um estudo, investiga, estuda. Quantos homens? Porque você tem que ir vencer. Senão você vai ter que pedir paz na metade de uma guerra. Será feia a sua ruína. Então calcule, levante-se e vá. Não desista. Jamais. Fique sobre os pés. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como somos um povo de Deus. Somos cristãos. Devemos entender que crescer em Deus. É o nosso principal e maior objetivo. Quando Deus nos gerou de novo. Nos fez nascer de novo. Ele fez isso para crescermos em tudo. Mas principalmente nele. Você vai usar este seminário. Vai anotar aquilo que Deus fala claramente. E vai colocar em prática. Perdeu alguma coisa? Vai lá no Youtube quando sair só a mensagem separada. E pronto. Reveja. Coloque em prática o que ouveu. Essa é a última das instruções. Coloque em prática. Amém. Vamos orar. Daremos sequência na próxima terça-feira. Os irmãos querem a sequência? Aleluia. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai. Ministramos as palavras. Fomos corajosos para falar outras palavras. Dadas pelo Senhor. Olhe para cada vida que está de fato orando agora. Não deixe o inimigo perturbar a mente. Não deixe o inimigo confundir a mente. Confundir o entendimento. Não permita. Traga luz. Claridade espiritual. Clareza dos fatos. Anás e Abanai. Traga a bênção para o povo. Traga a força para o povo. Renova sonhos nesta noite. Renova projetos e propósitos nesta noite. Pois ainda há tempo. Porque o Senhor é o Senhor do tempo. E é o nosso Deus. Renova agora. Renova os que estão pela internet. Ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Visita cada um. Que pela internet está participando deste seminário. A glória do Senhor venha sobre. As bênçãos do Senhor sejam derramadas agora. Como força sobre cada um que levanta as suas mãos. Individualmente esta pessoa receba graça. Receba força. Receba as instruções dos céus. Receba a bênção para crescer. Bênção, bênção, bênção para se levantar. Em nome de Jesus Cristo. Eu ministro dos céus. As bênçãos do Senhor. A ajuda do Senhor. O socorro do Senhor. E em nome de Jesus eu quero profetizar. Porque eu estou inspirado pelo teu Espírito. Que muitos nunca mais serão os mesmos. Porque o Senhor está dando a unção de crescimento. E as suas vidas vão mudar. Queixa, viarás, tecamai. Urubu comadaia. Recebei o Espírito do Senhor. Que te dá crescimento. Que te abençoa. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.